Música Aí galera da Polícia Militar, quem tá falando aqui é o velho Vampeta Eu queria dar os parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo Parabéns pelo feito, por tudo que faz aí pelo Estado de São Paulo Uma polícia muito correta e séria, né? Mandar um abraço pro amigo Geraldo, né? Com muito respeito, a gente tem que tirar o chapéu A Polícia Militar de São Paulo, tem que dar os parabéns É uma das mais preparadas do país, eu que sou baiano E moro em São Paulo há 20 anos Tenho orgulho de ser brasileiro, né? Baiano e tá morando em São Paulo Onde tem uma polícia competente E que age em prol da população A Polícia Militar do Estado de São Paulo tá de parabéns Um abraço Saudações, corintianos Lógico, né? Também ano de Copa do Mundo O Brasil tá aí tentando Mas de antemão, eu queria deixar um abração E saudações e um beijão do velho Vamp Fui, é nóis, tamo junto